A lista encabeçada por Pereira Coutinho para o Conselho das Comunidades Portuguesas sofreu alterações. Entraram duas mulheres, Ana Manhão e Daniela Martins. Manhão substitui Fernando Gomes no terceiro lugar da lista e Daniela Martins é suplente. As alterações da lista candidata às eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas foram feitas com o objetivo de incluir mulheres. Revelou o candidato número um, Pereira Coutinho, citado pela agência Lusa. Dessa lista fazem agora parte Ana Manhão, vice-presidente da ATFPM, que é a terceira candidata. Manhão substituiu Fernando Gomes, que passou a primeiro suplente. A outra cara nova é Daniela Martins, também vice-presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública. É terceira suplente, ocupando o lugar que estava reservado ao bancário Armino Vaz. A lei impõe que um terço dos membros da lista sejam de sexo oposto aos restantes elementos. Para além do cabeça de lista, Pereira Coutinho são então candidatos Armando Jesus, funcionário do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e Ana Manhão. Dado ser lista única, a reeleição de Pereira Coutinho está praticamente garantida. O também presidente da ATFPM e deputado, deverá ser reeleito conselheiro das comunidades portuguesas para o Círculo da China, do Japão e da Tailândia. Em conferência de imprensa para apresentação da lista, em meados de março, Coutinho salientou que a candidatura é de continuidade, mas ao mesmo tempo muito forte em termos políticos e sociais. O conselheiro, o lugar que ocupa desde 2003, prometeu trabalho e dedicação para ajudar a comunidade portuguesa. A eleição para os conselheiros das comunidades portuguesas do Círculo de Macau faz parte está marcada para 20 de abril.